Tudo bem? Hoje eu vou explicar pra vocês duas possibilidades que você pode estar utilizando essa máscara. Ela vem com os elásticos soltos, tá? Então você pode ou prender ela dessa maneira, fazendo um nó, né? E colocando atrás na orelha, aqui pra ela ficar presa atrás da orelha. Então você vai usar ela aqui assim, dessa maneira, ok? Ou então você pode fazer da seguinte maneira, que nem eu tô com essa outra aqui. Você vai prender uma aqui, primeiro nó aqui, e depois o segundo nó nessa parte aqui. Nessa parte aqui. Aí ela vai ficar desse jeito. Ela vai ficar desse jeito. Ela vai ficar desse jeito. Então, aí você pode fazer da seguinte maneira pra colocar. Você coloca ela aqui, a primeira parte, primeiro. Ela vai ficar no pescoço. A segunda parte, ela vai tá aqui, ó. Você vai colocar ela por cima. Você só vai colocar e acerta por cima da cabeça. Ela fica bem certinha. Ela fica bem certinha. Se você quiser esconder... Se você quiser esconder os laços, aí você pode colocar ele por dentro aqui, ó. Mas eu creio que não há necessidade. Tá bom? Se você quiser esconder esses laços aqui, você pode puxar eles pra cá, assim, ó. E aí eles vão descer pra cá, ó. Pra essa parte da máscara aqui, ó. Você desce ele. E depois você já prende ele aqui. Tá ok? Tá ok? Ó. Então ele fica... Não fica pegando na orelha. Ó. Porque muita gente fica reclamando de pegar na orelha. Não fica pegando na orelha. Tá ok? Ó. Então fica bem... Tá. Os laços ficam bem fechadinhos. Tá? Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau.